A forma de eles passarem os aviões, não dá para uma pessoa fazer nada. Os que serão humilhados serão exaltados. Ai, grande avião, me foge. Frase mais forte. O que é que diz? Como é que é? No fim, os humilhados serão os exaltados. Estás com o meu casaco. Eu não me senti humilhado, não sei. Ai, estou com o casaco. Sim. Ai, é dos fãs. Bratá-la, bratá-la. Obrigado, 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 obrigado. Ai, é que frase mais forte. Não fui humilhado, acho. Mas porquê que eles agora passam um avião assim, desta maneira? Coz o vento, coz o vento. Que não dá para uma pessoa ler nada. Obrigado! A todas as pessoas que enviam o avião. Ai, é brutal. Parabéns. Obrigado. É, Ani, obrigada, Ani. Ani, adoro-te. Estás feliz? É, assim, eu gosto que... Ai, é a grande frase, meu. Dos tuas pés, não é? É, não, 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 não... Bom, eles sentiram que eu tinha sido humilhado. Assim, durante o programa todo, fui sempre a criticar. Uhul, Joaquim. Isso aqui. Ai, não se vê nada, ó Joaquim. Por fim... Ai, não dá para ver, ó Joaquim. Tenho que ir para ali. Anda, Jéssica. Querem falar todos? Mas olha, eu gosto desta frase. Gostas? Também me identifico. Pois? Porque a gente... Eu não estou a falar aqui do programa, mas na vida fora, às vezes, se calhar, tipo, nada nos corre bem. Claro. E hoje em dia estamos todos aqui, não é? É. Claro. É uma frase da Bíblia. É, não é? É uma frase da Bíblia. Ah, é? Não sabia. Ah, não sabia. É uma frase... Ah, o Jéssica diz, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Ah, então não é bem aquilo que está ali a dizer. Mas tem a ver, tem a ver. Tem a ver, sim. Não, o que ele está a dizer é que os homilhados... Ah, é a mesma coisa, o mesmo sentido. É uma coisa dele, o dinheiro, sabe? Eu gosto desta frase. Muito obrigado! De certeza que eles não foram ficar rápido. Eles terão aquilo porque é uma frase desconhecida. Não estava nada, 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 na espera. Passava aqui, recebi tudo. Só a sério. Não, olha, vou dizer uma coisa. Deixo tudo aqui dentro. Obrigado, 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 obrigado. Nunca recebe um avião para mim. Não. Nunca, só recebe, por exemplo, um em conjunto. Vai receber hoje, vai receber hoje. Vai receber hoje. Mas não quero dizer nada. Imagina, estou aqui. É claro, é como eu já recebi. Eu já recebi só para mim, mas foi mais família. Eu já tinha recebi três aviões. Eu sempre recebi só para mim. Mais devagar, mais devagar. Quer dizer, recebe aquela a dizer, Jéssica, keep shining. Não sei o que, esse foi só para mim. No fim, os humilhados serão, serão os exaltados, exaltados. Paz. Ah, tão lindo, tão lindo. Muito lindo. Pessoal, no fim, no início, vai dar porrada, mas as pessoas não compreendiam. Olha, eu vou ali, então. Aí, mas eu fico feliz, é que eu vou estar contente, porque eu entendo. Ponto, como eu nunca recebi assim aviões de fãs, recebi logo dois. Não, tu recebes. Não, eu recebi, mas não tinha nada. Tu vai se comendo aviões para ti. Não, mas eram todos ótimos, mas eu pensei que era de algum grupo de amigos ou alguma coisa. Agora que eu recebi mesmo fãs. Nunca houve tido fãs? Eu recebi o último, aquele do protagonista Brilhas, Pedro. E aí, muito obrigado, muito obrigado. Vou fazer magia para toda a gente, para todos os fãs. Não pagam nada, tudo gratis. Vou ter com os fãs a todo lado. É só me convidarem, eu vou ter a todo lado com as pessoas. E devemos também ter com os fãs dos outros concorrentes. É só me convidarem, eu vou ter a todo lado com as pessoas.